Queremos agradecer ao Bloco de Esquerda terem trazido este debate tão importante sobre habitação, sobre tempo e sobre vida boa. Vou-me focar na questão do tempo, que é uma questão muito cara para o livro. E sobre o direito ao tempo, porque parece que o tempo é algo que é muito democrático e que passa por nós da mesma forma, seja qual for a pessoa que somos, mas na verdade nós sabemos bem que não é assim, não é só o rendimento que está mal distribuído, é também o tempo que está mal distribuído. E no livro sabemos que as pessoas não existem só para trabalhar e que é preciso respeitá-las e dar-lhes tempo. Tempo para si, tempo para a sua família, tempo para os amigos, tempo para pensar, tempo para fazer o que quiserem fazer. E por isso foi por proposta do livro que Portugal avançou com o projeto piloto da semana de quatro dias que tão bons resultados deu. 95% das empresas dão avaliação positiva, a saúde mental dos trabalhadores melhorou, os níveis de exaustão reduziram, a produtividade aumentou, a conciliação familiar melhorou. E nós não podemos estar em 2024 a pensar como em 1924. Não, senhoras e senhores deputados, o trabalho e o emprego em Portugal não têm de se resumir às longas horas de trabalho, sem grande produtividade e aos baixos salários. É que o problema da produtividade e da qualidade do emprego não tem apenas a ver com salários, tem a ver com motivação, com a realização, com a qualidade de vida, com a valorização da pessoa trabalhadora no seu tempo, nas suas necessidades e também no seu descanso. Cerca de mil trabalhadores de empresas privadas já tiveram a oportunidade de ver as suas vidas transformadas e melhoradas. E estamos a falar de empresas em setores tão diferentes como laboratórios, agências de comunicação e até uma creche. Experimentaram a semana de quatro dias. E agora está na altura de alargar esta experiência aos trabalhadores da administração pública que já disseram que sim, que concordam com a redução da jornada de trabalho para quatro dias e que querem experimentar. O senhor primeiro-ministro já disse aqui que continuar a testar a semana de quatro dias não é prioridade e nós não percebemos isto. O governo diz que se preocupa com a saúde mental, com a conciliação da vida profissional e da vida familiar e que até quer melhorar a produtividade. E se esse sim é, como é que abdicam de continuar a testar uma semana de quatro dias? É que tem aqui uma ferramenta que permite que as pessoas tenham mais tempo, estejam mais descansadas, durmam melhor, tenham mais tempo para a família e amigos. É uma ferramenta de combate à solidão que nós sabemos que é um problema tão grande em Portugal e nós nem estamos a propor que simplesmente já e imediatamente a semana de quatro dias, mas apenas que se continue a testar. Para percebermos o que implica na organização do trabalho, na organização da sociedade, é que nós temos a obrigação de usar a evolução tecnológica a nosso favor e é uma irresponsabilidade e uma falha ao país não continuar a testar a semana dos quatro dias. Mas o tempo não é apenas o tempo em que nós trabalhamos, é também o tempo em que temos o direito a descansar de uma forma mais prolongada. E o direito a férias foi uma conquista fundamental. Desde 1978 que o direito a férias está consagrado na Constituição portuguesa e desde então tem havido alguns afansos, mas também alguns recuos. E não podemos ficar para trás. Nós precisamos de aprofundar o Estado Social como o conhecemos. E por isso o LIVRE volta a trazer um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na anterior legislatura, mas que depois caducou, de consagração de mínimo de 25 dias de férias para todos os trabalhadores. E acrescentamos mais. Também o direito a férias pagas nos estágios. Mas é preciso ir mais além. É também uma questão de justiça social equiparar o setor privado ao setor público. E por isso defendemos o limite de 35 horas semanais de trabalho também no setor privado, para que todas as pessoas consigam ganhar uma hora por dia e chegar a casa mais cedo. Nós vivemos tempos desafiantes e precisamos de respostas à altura. Precisamos de respostas que garantam aos trabalhadores tempo para desligar e tempo para existir. Tempo para conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Tempo para si, tempo para fazer desporto, para descansar, tempo para pensar, tempo para se qualificar, tempo para viver. Tempo para ter qualidade de vida que depois tem tanta implicação também na maneira como trabalham e na sua produtividade, nos índices de satisfação e nos menos erros que fazem. E por isso, senhoras e senhores deputados, já é tempo de dar a quem trabalha tempo para viver. Muito obrigada. E por isso, senhoras e senhores deputados, já é tempo para viver.